Eu queria começar agradecendo a sua presença aqui, o Carlos é um amigo da Exame há bastante tempo e, enfim, topou vir aqui. Ele tem o cargo de secretário, mas na verdade é como se fosse de um ministro, porque como ele explicou, as várias secretarias que estão agora sob responsabilidade dele somariam o que antigamente era um ministério e meio, mas agora nessa estrutura de um ministério muito maior, foi dividido em algumas secretarias. Uma nota pessoal, você é uma pessoa eminentemente da iniciativa privada que está tendo uma experiência no governo. É tão difícil quanto a gente acha que é ou não? Ou dá para fazer? Olha, é difícil e dá para fazer. Eu, felizmente, fiz um estágio, como eu disse, como eu digo no BNDES, que é uma instituição com características públicas e privadas, na qual a gente já aprendeu algumas coisas do setor público, a importância de criar consenso, a importância do diálogo constante e da articulação. Mas quando a gente vai para a administração direta é bem diferente. É bem diferente, depende muito mais diálogo, depende de uma visão muito mais clara e articuladora dos interesses da sociedade, depende muito mais de legitimidade democrática, que é uma coisa que a gente, na iniciativa privada, muitas vezes esquece. Nós, felizmente, vivemos uma democracia com três poderes autônomos e harmônicos. E é isso que faz com que a gente possa se tornar uma sociedade aberta próspera. Os regimes totalitários fizeram que os países se despedaçassem. Agora, quando a gente fala assim, eu acho que o governo tem que fazer A, B, C, D e E. Por quê? Porque os técnicos fizeram análises, economistas e tal. E você acha que vai conseguir implementar aquilo? Felizmente, vem a democracia e diz o seguinte, peraí, não é assim não. Pode ser que você esteja errado. E quem diz que você tem o direito de fazer o que você bem entende? Nós vivemos uma democracia. Você precisa dialogar. E aí, quando você tem a cabeça aberta e você vai dialogar com o Congresso, você vai dialogar com outros atores da sociedade, você começa a ver que aquelas ideias que você achava que eram ótimas podem ser muito melhores. Só que esse processo é o mais difícil. É muito difícil. Ele é mais lento. No entanto, ele é mais sólido. E é isso que a gente está construindo. A exame deu, há já uns 10 anos, uma capa que eu adoro, sou meio suspeito, mas eu gosto muito dela, que era um trabalhador americano igual cinco trabalhadores brasileiros e a pergunta, por que somos tão improdutivos? O que estava por trás é esse número que ele citou, de que o nosso trabalhador tem cerca de 20% da produtividade do trabalhador americano. A gente já vem falando de produtividade há algum tempo e, no entanto, a gente não sai do lugar. Por que você acha, o que você pode dizer do porquê que dessa vez pode ser diferente? Olha, André, por dois motivos muito simples. Primeiro, porque a sociedade amadureceu o assunto e produtividade está hoje chegando no topo das prioridades. E já passamos por algumas experiências que mostraram que o problema está no governo e a solução está na iniciativa privada. Nós tentamos resolver os problemas da iniciativa privada com soluções de governo. Agora nós temos que reverter isso e trazer soluções privadas para os problemas públicos e fazer com que as empresas encontrem no nosso país um espaço adequado para a produção, que resgate a competitividade, que resgate o ambiente de negócios e, ao mesmo tempo, o governo se foque naquilo que só ele realmente pode fazer. Exemplo, o capital humano. O nosso capital humano está muito defasado em relação ao resto do mundo, só que as iniciativas públicas de qualificação fracassaram de maneira retombante nos últimos anos. Primeiro, os convênios com os sindicatos, que foram extintos, inclusive durante o governo do PT, porque eram repletos de problemas de corrupção. Várias pessoas presas, inclusive, por conta disso, inclusive antigos secretários de políticas públicas. Segundo, Pronatec gastou mais de 7 bilhões de reais com efetividade calculada pelo IPEA, nosso grande instituto de pesquisa, e pelo BID, zero. Na verdade, eles chegaram a um paradoxo. Não é um paradoxo. Quem fez Pronatec piorou a probabilidade de conseguir emprego. Piorou. Por quê? Porque ao invés deles aprenderem coisas novas e úteis, eles perderam tempo para melhor que eles não tivessem feito aquilo e se dedicaram a procurar emprego. É uma coisa avassaladora. Então, o que aconteceu? O lado monstro do governo cresceu, e o lado médico, aquele com as políticas públicas que o governo deveria fazer, mingou. Nós queremos reverter isso. Então, o diagnóstico, hoje, ele é muito claro e ele é muito alinhado com as principais pesquisas internacionais. Agora, nós precisamos fazer aquilo que nós sabemos que precisa fazer. E nós estamos caminhando porque o assunto já amadureceu na sociedade. Carlos, na hora de fazer, essas várias políticas que você... Algumas já anunciadas, outras por serem anunciadas nos próximos cinco semanas. O que disso depende de esforço legislativo? Tem uma agenda política por trás disso pesada? Leve, mais ou menos? Como é que é isso? Eu diria que metade depende de esforço legislativo. Como, por exemplo, você está o primeiro, eu acho que a gente tem que levantar a bandeira porque ela, do ponto de vista econômico e social, é muito importante que é a MP do saneamento. A MP do saneamento depende de esforço legislativo. Só que, hoje, ela é muito diferente, ela é vista de uma maneira muito diferente, o assunto já amadureceu na sociedade. Os governos estaduais que hoje estão em dificuldade financeira e, antes, muitos deles eram contra, agora são a favor da reforma do saneamento. Essa depende de bastante esforço legislativo. Nós temos certeza que ela vai ser aprovada. Com muito diálogo. Nós estamos conversando diuturnamente com o nosso corpo legislativo porque, parece meio óbvio, mas quem legisla é o legislativo. Então, confiamos no nosso legislativo. Porque, se o nosso legislativo não funcionasse, a nossa democracia estava ameaçada, que não é o caso. Então, temos que deixar o legislativo trabalhar, mas trabalhar juntos. A MP do saneamento, a reforma tributária, que vai ser muito importante também. Nós temos várias medidas de mudanças de marcos regulatórios para trazer mais competição nos mercados. Várias coisas que dependem do legislativo. Temos certeza absoluta que o legislativo só vai contribuir para que elas evoluam. Uma pergunta da plateia. Há esperança de que os efeitos dessa agenda liberal que você citou sejam sentidos pela população no curto prazo? Sem dúvida. Nós vamos ter efeitos de curto, médio e longo prazo. Os efeitos de curto prazo, ele vem da confiança que elas geram. Assim que nós avançarmos com a reforma da Previdência, e muita gente está falando, é julho, não é julho, agosto, é mês que vem, porque não é aprovou ou não aprovou. Tem vários marcos. A primeira aprovação no plenário da Câmara, por exemplo, vai ser muito importante. Isso já vai trazer mais confiança. O destravamento da economia com as medidas que nós já estamos anunciando. Por exemplo, pequena e média empresa, nós temos muita coisa para ser anunciada nas próximas semanas. Elas já foram responsáveis por geração de 72% dos empregos formais no último Caged. Isso tende a ter um impacto muito grande. A confiança do consumidor, a retomada do crédito e assim por diante, já vai ter impacto de curto prazo. Agora, no médio e longo prazo, o impacto vai ser maior. Você fala, puxa, mas vai precisar de muito investimento para retomar o Brasil. Em parte, sabe, André? Em parte, depende muito de investimento em capital fixo. Mas nós temos que lembrar do seguinte, quando a gente fala que o Brasil tem um quarto, um quinto, entre um quarto e um quinto da produtividade média do trabalhador americano, aliás, a capa poderia ser hoje, parabéns, seu trabalho é sempre brilhante, não é porque o brasileiro produz um quarto do número de pregos como o americano produz. É porque o prego está no lugar certo, portanto tem mais valor. O prego é bem distribuído, tem uma logística adequada. O prego é um prego com material que dura mais e não entorta quando você dá a primeira martelada. O prego é bem comercializado, o prego é bem desenvolvido. Nós vivemos uma economia dos intangíveis e olha que eu peguei um prego. Eu peguei um prego. Quando a gente pega uma revista, por exemplo, o que traz produtividade da revista é a produtividade das rotativas? Não, é intangível. É valor. Quando a gente fala de produtividade, é valor do que é produzido. E para a gente aumentar o valor, basta a gente começar a reduzir as distorções, investir em capital humano, gente, esse é talvez o nosso maior desafio de longo prazo, e ter um ambiente para as empresas prosperarem, não gastarem, por exemplo, 1,8% do faturamento em cascata, no caso das empresas industriais, com burocracia de cargos tributários, acessórios, assim por diante. 1,8% do faturamento, portanto, em cascata. Quer dizer, é mais do que piscofins, ele vai em cascata. O peso numa burocracia que não gera recursos públicos, não gera nada, é 1,8% em cada elo produtivo. Isso no médio prazo também já destrava a economia. E no longo prazo, aí sim, nós vamos precisar esperar um pouco, porque vai depender de infraestrutura, vai depender de coisas mais profundas em capital humano, mas nós estamos no caminho adequado, estamos muito otimistas em relação a onde o Brasil pode chegar. Tem uma pergunta que não é exatamente na área técnica, mas como ela está se repetindo, eu me sinto quase obrigado a fazer. Como manter viva a agenda liberal com um nacionalismo tão arraigado em alguns setores do governo? Dado que o presidente não é tão liberal, como ficam todas essas iniciativas? Qual é o risco interno, digamos? Olha, eu acho que aí é uma discussão filosófica e sociológica, mas já que a pergunta é a tua, existe uma diferença entre nacionalismo e patriotismo. Todos nós, no governo, somos extremamente patriotas. Eu não estaria no governo hoje se eu não fosse patriota. Nós acreditamos no Brasil, nós estamos trabalhando para o Brasil, nós não estamos trabalhando para a Argentina, nem para os Estados Unidos, nem para a China, nós estamos trabalhando para o nosso país. Mas eu acho que a ideia é mais de que, para além do patriotismo, existe um grupo com viés nitidamente liberal e um grupo que não abraça, nunca gostou tanto dessas ideias. É mais aí que eu acho que está o conflito. Pois é, esse grupo que não gostava tanto dessas ideias, ele entendeu o risco de um governo grande na mão errada. Nós vimos muita gente que antes defendia um Estado grande, estatais grandes, que toda empresa tinha que ser nacional e assim por diante, viram o risco disso. E viram que o risco é nós ficarmos para trás. Então, eu vou dar só um exemplo de uma pessoa hoje que é uma das mais modernas e liberais no governo, o general Floriano Peixoto, secretário-geral. Uma pessoa com a visão extraordinária de abertura da economia, uma pessoa que entende competitividade, está trabalhando, é o principal artífice para a gente melhorar de maneira coordenada do governo, do in-business. E que o general Mourão, vários militares, várias pessoas que antes defendiam, não estou dizendo que esses defendiam, mas mudaram e viram, viram e aprenderam e tiveram a humildade de dizer que eu estava errado. Eu estava certo em outro momento da história. Agora, é óbvio que existe o contraditório, existe debate, existem discussões sobre até onde nós podemos ir. E ali o árbitro, o único que tem legitimidade, é o presidente Jair Bolsonaro, que quer uma pessoa com humildade suficiente para ele mesmo dizer, eu não entendo de economia, mas eu confio em quem entende. E número dois, vamos ter a sensibilidade política e vamos construir o consenso que é necessário. O Brasil está numa agenda inequivocamente liberal. É claro, quem é mais liberal quer andar mais rápido. E quem é menos vai ter o freio e a maturidade, que às vezes até quem é muito liberal e quer fazer as coisas, precisa. Bom, eu poderia continuar aqui com várias outras perguntas. Como eu falei, o Carlos é um amigo da Exame já há bastante tempo. Te desejamos muita sorte nessa sua empreitada. Mas eu estou premido pelo tempo, porque nós vamos ter o horário do almoço. E eu já vou dar o primeiro recado, que vai ser repetido várias vezes, a gente precisa estar pontualmente às duas horas de volta. Então, infelizmente, nós vamos ter que encerrar. Mas antes, eu queria pedir, por gentileza, uma salva de palmas para o Carlos.